Fala galera do Garage RJ, beleza? Estamos aqui na Volkswagen, na AB Abolição, para mostrar para vocês esse carro aqui, Volkswagen Virtus Bom, vou falar para vocês do Virtus, esse aqui é um Virtus Highline E um detalhe é que esse carro aqui está chegando bastante dele, eu aproveitei como tem esse aqui no salão para fazer um vídeo para vocês Esse carro está aqui no showroom, e mostrar detalhes desse carro para vocês, tudo mais, bem bacana esse carro vem aqui com um DRL E aqui a noite vira luz de posição, farol de neblina e farol principal, farol principal dele é comum, não tem LED Mas é bem bonito, bem trabalhado aqui o detalhe do farol, detalhe da grade do carro, dianteiro, para-choque Detalhes cromados, inclusive o farol dele tem esse detalhe aqui, que interliga a grade do carro É um carro bem interessante, é um sedã bem completo, com sensor dianteiro de estacionamento E ele tem uma pegada de um sedã maior, porque ele tem as mesmas dimensões basicamente que o Jetta, né galera? Então ele é bem interessante, porque ele é um carro abaixo do Jetta, mas com proporções grandes, né? Então, fica bem interessante o entreste dele, ó, bem grandão Ele é um carro, por exemplo, concorrente do Chevrolet Onyx Plus, né? Concorrente aí do Versa, Honda City, concorrente desses carros, né? Então, a Honda City sedã, o logo, enfim E ele é o que tem um tamanho, assim, do carro, né? As dimensões de carro maior, por exemplo, Corolla E o painel dele, todo digital, nessa versão Highline Detalhe do painel do carro, que poderia vir aqui já com soft touch O volante revestido em couro, esse carro é bem bonito, essa parte aqui do cockpit dele, né? Bem interessante, lembra até um pouco o Passat Ar digital, já na nova configuração É um ar de uma zona só Câmbio automático De seis marchas É o Aizinho Temos aqui uma entrada USB Aqui, ó, todo emborrachado, o porta-objetos Saída de ar-condicionado A multimídia já é completona A VW Play Deixa eu mostrar aqui pra vocês A multimídia do carro é bem completa e o som do carro é bom E se eu quiser deixar o rádio no mudo, basta eu clicar aqui Que ele fica no mudo Se eu clicar de novo no rádio, ó Ele volta a música Bem interessante, né? Gravamos um Nivus Comfortline E ele não tinha a VW Play por conta do corte de custo, tá? Aqui nós temos, por exemplo, na VW Play Ela já vem com alguns botões, ó Que seriam aqui Já integrado a multimídia, como a abertura do porta-malas Sensores de acionamento O Start-Stop Entre outras funções Aqui Nós temos Algumas informações do carro Olha que legal É um resumão do que está acontecendo com o carro E aqui quando está parado com o telefone Temos configurações também Dá para diminuir o brilho da tela Aumentar o brilho da tela Mexer na parte de áudio Enfim Bastantes funções Então é isto Vamos mostrar mais coisas do carro agora Lembrando, já deixa o like Se inscreva no canal Para ajudar o canal aí A atingir Mais pessoas Divulgar mais o nosso trabalho Esse carro, por exemplo Já vem com chave presencial Detalhe aqui do freio de mão Manual Após de braço revestido em couro Ó, porta-objetos Esse console aqui É o mesmo É o mesmo do Nivus Mesmo Idêntico Isso aqui Parte do painel Tudo igual Só muda o volante Porque o volante do Nivus É diferente, né? Essa pegada mais nova aí Da marca Aqui acho que até o painel da porta É igual do Nivus, cara Só que No Virtus aqui Temos rebatimento elétrico Do retrovisor Plataforma é a mesma, né? MQB também Aqui nós temos um courinho aqui Para apoiar o braço Porta-objetos Temos regulagem do volante De altura e profundidade E aí eu pergunto Para você Você compraria o que? Um Volkswagen Virtus Igual esse aqui Tá? Um Virtus Highline Ou um Volkswagen Nivus Comfortline O Nivus Comfortline Tá basicamente 10 mil reais Mais barato que esse carro aqui Esse carro é uns 10 mil mais caro E lá tem farol full LED Que é o que eu gosto muito No caso aqui você Teria que botar Luzes em LED, né? Não sei se vai ficar tão bom Mas enfim Aqui você tem um sedã, né? E que ainda não tem mais espaço Que um Nivus Por exemplo Aqui já temos o retrovisor Nesse estilo Borda infinita E ele é fotocrômico Ele é fotocrômico Esse retrovisor Bem bacana Temos aqui o quebra-sol Com espelhinho E iluminação O painel digital desse carro É sensacional Apesar de que o Nivus Comfortline já tá vindo Com ar Com ar não Com painel digital Então Já ficou bem interessante o carro Deu uma modernizada nele Agora isso aqui É interessante no Virtus Ó Nós temos aqui A parte da porta Né? É todo um plástico Só Temos aqui o porta-objetos E aqui atrás também É só plástico Tá? Ele não tem Nada pra você Aparar o braço E ficar mais macio Porém na Highline Você tem aqui Umas pinturas diferentes, né? Pra destoar um pouco Iluminação Pra quem vai aqui atrás Tem uma saída De ar-condicionado Pra quem vai aqui atrás E aqui Saída USB Normal Do tipo A Pra carregamento O que eu gosto De um interior bicolor Assim, dois tons É que dá uma Dá uma destacada No carro, né? Fica mais bonito Mas olha o espaço, cara O espaço do Virtus É impressionante, cara Olha isso, cara Eu tô muito confortável Aqui atrás No carro Aqui você tem um espaço Absurdo, cara Ó Espaço pro teto Só faltou Um apoio de braço Aqui, né? Os bancos Em couro bonito Ele é perfurado Temos aqui Centro de três pontos Pra quem vai no meio Aqui um porta-revestitazinho Bem interessante Temos aqui um gancho Temos airbag De cortina, não Só temos o lateral Lateral E os dois frontais Que é obrigatório Bom, galera Fala aqui do porta-malas Esse carro tem um porta-malas De 521 litros De capacidade É um porta-malas Bem grande Bem amplo E o tanque de combustível De 52 litros De capacidade Gasolina ou etanol Lembrando que esse carro Aqui é o 200 TSI Ou 20 kg de torque Ou 200 Nm de torque Aqui a abertura Eletrônica Do porta-malas Temos câmera de ré Detalhe da iluminação E aqui Nós temos o detalhe Do estepe Que vai aqui embaixo Tá? Nós temos umas Uns separadores aqui E aqui o triângulo Do carro Que diferentemente Dos SUV Que vai preso aqui Né? O triângulo Esse vai aqui No próprio porta-malas Temos aqui também Uma trava aqui Caso alguém fique preso Dentro do porta-malas Aperta aqui E destrava o porta-malas Tudo forradinho Porta-malas do carro Como vocês podem reparar Aí no vídeo E o tapete É daquele De veludo, né? Bem interessante Aqui temos uns Puxadores aqui, ó Na lateral Pra você Puxar e fechar O porta-malas Tem um cidadão aqui Cromado também No para-choque Esse vem com as rodas 17, né? Porque ele é a versão Highline Então é bem bonito Essas rodas Nesse secamento Black Piano Com diamantado Preço desse carro 131.750 É o valor dele 715, na verdade 131.715 É o valor do carro Pintura metálica Tá? Esse prata Tungstenio 2222 Virtus Highline Álcool Gasolina Bem legal, né? Esse carro Conta um motor 1.0 turbo 3 cilindros 20 kg de torque 128 cv 111.916 Na gasolina Esse pneu É um Godia Ele tem Aro 17 Quero ver a medida Pra falar pra vocês Corretamente Do pneu Mas é bem bonito Ó Freio a disco Na dianteira Ventilado Vamos ver na traseira Se ele é disco também Na traseira também Ó Freio a disco Vocês podem reparar No vídeo E na traseira Ó Ele é 20550R17 Essa é a medida Do pneu Do Virtus E a caixa de rola dele É toda É toda fechada Tem um plástico Tem um acabamento Então bem interessante A letra N Já indicando aqui O carro R22 Rebatimento elétrico Do retrovisor A logo Highline E aqui Temos a parte De consumo do carro Esse carro Na minha opinião Já poderia vir com farol Em LED Que ia ficar bem bacana Aqui ó Ele faz 12 na gasolina De acordo com O emeto 14,9 Na gasolina Na estrada No internal 8,3 Na estrada 10,5 1.0 Câmbio automático De 6 velocidades Bem interessante É um carro Bem bacana Bem completo Falta alguns equipamentos Assim pra ele ficar Mais completo ainda Na minha opinião Chave presencial Então aqui tá perto do trava E aqui colocou a mão De trava A porta Do carro Então é isto Tá visto aí o carro O som do carro é bom Aqui você tem a abertura Do capô Esse carro tem Ajuste da coluna Olha que legal O painel dele Viu que bonito Viu que bonito Ele faz uma apresentação Bem chique É isto Esse é o Volkswagen Virtus Highline Apresentado Pra vocês Vamos ver se ele Mostra aqui Detalhe da iluminação Pra vocês terem Uma ideia De como que é A iluminação Desse carro Essa é a lanterna dele Traseira A luz da placa É comum Somente na T-Cross Que ele já vem com LED A T-Cross Que vem com LED Já digamos De série Olha o LED Esse LED É bonito É o LED DRL E a noite Vira a luz De posição Então é isso Galera Tá visto o vídeo Do Volkswagen Virtus Já deixa o like Se inscreva no canal Interessados Procura aqui A AB Abolição Contato do gerente Na descrição do vídeo Que tá chegando Bastante desse carro aqui Então é isso aí galera Tamo junto Valeu